Epa! Hora do lanche! Tá com a cara boa! Você tá no meu lugar! Sai daí! Quanta maldade! Não acredito que ela achou que sentaria aqui! Agora posso comer minha salada em paz! Ei! O que você tá fazendo? Aqui é a Zara! Agora essa comida é minha! Ei! Tudo bem? Você assistiu um novo episódio ontem? Eu assisti e não acreditei no que vi! Principalmente quando eles disseram que se amam! Eu não esperava aquilo! E aí o outro cara ficou morrendo de ciúmes! Ei! Como assim? Você tá me ouvindo pelo menos? Poxa! Preciso achar outra pessoa pra conversar! Vou me sentar lá! Tá comendo o que? Parece muito bom! O que você assistiu ontem à noite? Ah não! Não suporto quando ela senta perto de mim! Ei! Onde você tá indo? Droga! E agora? Tem mais alguém com quem eu possa comer? Acho que encontrei! É sempre bom conversar com uma professora! Oi professora! Você assistiu um novo episódio ontem? Eu simplesmente não acreditei quando mostraram o suspeito do assassinato! Sei! Bem, a conversa está boa! Mas preciso ir pra sala de aula! Aula? Que? Mas o intervalo não acabou! Espera! Vou com você! E aí, além de tudo isso, tinha um fantasma também! Eu acho que o fantasma é a esposa que morreu! Mas também pode ser a irmã dele! Espere! Pare! Segure pra mim! Fique parada aqui! Preciso ir ao banheiro! Ué! Pera aí! Preciso contar sobre o romance! Rápido! Preciso trancar antes que ela entre! Você não vai acreditar quem foi a um encontro! Não, não, não! Não consigo me livrar dela! Ela não para de falar! Eu não esperava por isso! Já sei o que fazer! Fone de ouvido! Isso vai abafar a voz dela! Ai, graças a Deus! Eu vou imaginar que estou em um lugar feliz! O bolo tem glitter! Ah! Esqueci de contar sobre o cachorro! Ah! Ah! Não é possível! Ah! Ufa! Foi um pesadelo! Graças a Deus! Vou ganhar desse babaca! Ele não tem chance! Essas frutas não vão me dominar! Pera aí! O que foi isso? Ah! A comida acabou! Mas preciso de combustível pra ter um bom desempenho! Droga! Tá vazia também! O que faço agora? Tô com tanta fome! Espera! Tive uma ideia! Realidade virtual, claro! Olha quantas frutas deliciosas! Droga! É muito mais difícil assim! Ah! Tô me sentindo uma idiota! Ei! Esqueça a fruta! Lá vem o donut! Beleza! Não era de verdade! Ei! O que está acontecendo aí? Veja a hora! Você conhece as regras! Ops! Desculpe! Hum! Que delícia! Oh não! Derramei chá na minha saia! Minha nossa! Você tá bem? Toma! Tem um guardanapo! Vai ajudar! Muito obrigada! Nem sei como agradecer! Não tem problema! É uma pena sua roupa ter ficado molhada! Ah! Gostou da minha roupa? Eu vi você entrando na sala hoje! Amarelo é minha cor preferida! Ah! Ah! Uau! Ela prendeu pirulito no cabelo! Ei! Espera! Ah! Não! Tá preso no meu cabelo! Só pode ser brincadeira! Ah! Não consigo parar! Uma lata de lixo! Não! Caramba! Quanto azar! Agora eu tô coberta de lixo! Que vacilona! Hum! Esperei o dia todo pra comer esse cookie! Olá! Que cabelo lindo você tem! Ah! Não! Ela é tão estranha! Rodeio quando ela senta perto de mim! Ah! Oi! Isso! Hora de comer o meu lanche! Parece bom, hein? O que eu devo comer primeiro? Eca! Ela é muito assustadora! Acho que vou começar pelo olho! O que você acha? Estou te vendo! Ai! Que horrível! Insuportável! Vou sair daqui! Haha! Que bobinha! Fácil demais de assustar! Uh! Já que ela deixou comida pra trás! Hum! Esse pepino tá gostoso! Hora do lanche! Ah! Espera! Tenho que higienizar as mãos! Mãos limpas! Vida limpa! Sem germes! Ei! Tudo bem? Eca! Vou me afastar um pouquinho por motivos de segurança, tá? Credo! Que mania de limpeza! Oh! Atchim! Não! 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 Germes! Você jogou germes em mim! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Ok! Vou comer no meu lanche agora! Aceito um biscoito como pedido de desculpas? Não! Tire esse biscoito cheio de germes daqui! Ei! Não borrifa essa coisa na minha comida! Ah! Você borrifou nos meus olhos! Oh! 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 E meu estojo também! Hã? O que você tá fazendo? É hora do intervalo? Você é lenta, hein? Ah! Então vou guardar meus materiais! Primeiro o estojo! Vou pegar minha bebida! E minha lancheira com meus lanches! Hum! Parece estar delicioso! Hora do sanduíche! Com licença! O intervalo acabou! Me desculpe! A aula já começou! Vou guardar tudo, então! Meu sanduíche vai ter que esperar! Vou pegar meu livro de geometria de novo! Hã? O que aconteceu? Por que tá tão escuro? Ei! O que você tá fazendo aqui? A aula terminou horas atrás! Vamos! Já pra casa, mocinha! Ah! Desculpa! Boa noite! Você viu o jogo? Oh, uau! Olha como ela tá hoje! Ei! Aceita um docinho? Tenho balas! Posso dividir com você! Que tal chips? Tenho Pringles! É a melhor! Minha nossa! Olha aquela maçã! Olá! Essa maçã tá bonita, hein? Você gostou? Pode ficar! Muito obrigada! Você é tão gentil! Gostei da cor da sua camisa! Combina com seus olhos! Como é que é? Ela é tão popular que consegue tudo o que quer! Hum... Vamos ver! É melhor eu conferir a qualidade desse lanche! Será que essa aveia está nos padrões? Bem, é o que parece! Espera aí! Esse queijo quente não tá no formato certo! É melhor checar as medidas! Ok! Parece que passou no teste! Espera! A maçã! Preciso pesá-la! Tomara que não esteja abaixo das medidas! O que? Isso não tá legal! Hum... O que posso fazer? Com licença! Moça! Qual o problema com essa maçã? Tá menor do que deveria! Ah, não! É aquela menina chata! Vou dar fora daqui! Espera! Para! E a minha maçã? Que tipo de aluno você é na hora do intervalo? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E inscreva-se no nosso canal para assistir a mais vídeos legais como este! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho